O presidente desembarcou na cidade no domingo, por determinação do serviço secreto americano, teve de entrar no hotel pela porta dos fundos para evitar contato com manifestantes que gritavam fora Bolsonaro na entrada do hotel. Saiu para comer à noite e foi mastigar pizza com auxiliares na calçada, porque gente não vacinada não entra, não tem acesso nos restaurantes nova-iorquinos. Na gestão do Bolsonaro, a imagem do Brasil no exterior virou um borrão, mistura ali vexame sanitário, arrobos antidemocráticos, estagnação econômica, destruição ambiental. O Bolsonaro realizou o pesadelo que frequentava os sonhos do Ernesto Araújo, o ex-chanceler dizia que se a atuação do governo bolsonarista faz do Brasil um párea internacional, então que sejamos esse párea, dizia o Ernesto Araújo. E o Bolsonaro foi ser párea em Nova Iorque.